Opa Oxi não ta aparecendo o jogo Agora ta Então por que ta me ajudando? Eu sei que as pessoas tem medo de vocês Mas um peregrino salvou minha vida Eu era um peregrino Agora sou um infectado Vai ser muito mais dificil viajar Então bem vindo ao seu novo começo meu amigo Olha esse lugar Eles são como o baus do tesouro Acho que é depois disso ai Acho que é depois disso ai As pessoas escondem muitas coisas em lugares assim Caso alguém não consiga voltar pro abrigo antes de escurecer E ai E ai E ai E ai Eu sei Amor, depois deixa eu arrumar a vida deles pra você Deixa eu arrumar a vida deles pra você Aperta a ESC quando começar Vai, opções Peraí O cara quer mais itens O que é isso? Cristais. Alguém deve ter escondido eles aqui Se formaram depois que jogaram os químicos na gente Alguns acreditam que eles atrasam a infecção Pura superstição Então, você não liga pra eles? Claro que sim Pessoas supersticiosas pagam uma fortuna por eles Eu tô sempre feliz em tomar o dinheiro dos outros Tem um baú específico que eu quero Anda, eu vou te mostrar O que é isso? Vem, vem logo. Para! Ok, ok. E aí? Vocês têm um exército aqui? Os pacificadores. Eles tratam as pessoas assim também. Tchê, Sama. Vou seguir com cuidado. Bom, mas talvez não adiante muito. Os pacificadores são um saco. O pessoal do bazar já tá de saco cheio. O bazar é uma caixa de dinamite, é uma fagulha de explodir. A arma vai quebrar já. Tanto se eu usar ela sem acertar. Amor, o meio da tela é onde você quer acertar. Entendeu? É aqui, ó. O zumbi fica... Olha lá, onde é que o zumbi tá? Esse aqui é o meio, ó. Tem até um pontinho aqui, ó. Deixa esse aqui, é o meio da tela. O zumbi tá aqui, você tá apertando aqui. Essa arma vai quebrar. Vai dar dano, ó. Quase de lá. Espero que não tenha... Debrouçar a arma, viu? Eu tenho vontade. Eles estão pra acordar. Rápido. Abre o baú. Em troca, vamos pegar seu biomarcador. Porra! Aиниlo. Espera. Não, 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 deixa. Ferra essa tranca e vai tudo pro saco assim. Vale um biomarcador? Onde conseguiu isso? Eu fui o que mais andou nessa cidade, e mesmo eu não vejo equipamento do EGS que funcione há anos. Tô procurando alguém. Alguém importante. Isso deve me ajudar a achar ela. Mas onde você conseguiu? É melhor você não saber. Acredite em mim. Se você diz... Puta merda, demoramos demais. Tô indo bem, com respeito louco. E aí, Dean? Você tá aí? Eu tô bem, eu tô bem, eu acho. Temos que achar uma lâmpada UV. Um azar. E aí, gente. Ficou com mais de novo. Muito obrigado. Vem perto, vai! Ali, na direção da rua. Tá ouvindo isso? A gente tá com a sua. Um pouco mais. Abre! Oi! Para na luz! Ah, Hakon... Anda! Abre, agora! Hakon, tem um uivador vindo. Não dá tempo, tem um uivador em cima da gente. Você não viu? Atrás da gente! Aqui! Ele tá comigo. Deixa só a gente entrar, pelo menos. Que tal os eletrônicos? Cozão! Abre! Seu monte de... A coisa tá chamando os amigos dela. Não dá tempo! Corre! Abre! Rápido! Quase pegaram a gente! Não olhe pra trás! Corre! Mais rápido! Tem mais e mais deles, Aiden! lá! O boné, ele caiu o amor! Ele caiu Acho que agora acabou Você saiu do hospital? Só duas Olha lá embaixo É só derrubar eles Agora esse aqui subiu Conseguimos Duvido que acabou Problema, adora a companhia Raccoon, faz a gente entrar Kylian Eu tenho que voltar Esses eram todos Acho que sim Me ajuda Mas não acabou não, mano? Gente, tá muito fudido Ai puta que pariu, Kylian Devia ter esperado um pouco mais Quase esperei Mas não quero catar suas tripas Em frente a porta amanhã Já foram Também podem ir Falei, pode parar já Com essa babaquice Olha só isso Onde você... Nossa, cocum de vida Eu convido a gente pra entrar Ou vai ficar ainda mais raro E quem é esse? Se nos deixar entrar vai descobrir Respiração curta, pupilas dilatadas Suando feito porco Você tá quase virando E vem até aqui Não preciso nem olhar seu biomarcador Você repara em tudo? Por que não faz alguma coisa? Além do mais não tem um biomarcador Eu costumava ajudar as pessoas, Kylian Eu sou um peregrino Você não tá aqui há muito tempo, né? Como você entrou na cidade? Eu te conto tudo Só deixa a gente entrar Eu esperei um peregrino uma vez Era pra ele... Ah, esquece isso Não importa mais O que você tá brotando, hein, Hakon? Bem um inibidor pra ele Sobreviveu Tá maluco? Ele precisa de um biomarcador Não tem um Mentira É sério Filho da puta O hospital, então Eu tava tentando evitar ele Sempre tentando uma saída fácil, né, Hakon? Só preciso de uma lâmpada UV Eu volto aqui, aguenta as pontas Hakon, por que você tá ajudando ele, hein? Lembra quando a gente ajudava as pessoas? Eu? Claro Mas duvido que lembre Fica e descansa perto da lâmpada E não escuta esse idiota Essa é a última missão, viu, amor? A gente Costumava ajudar as pessoas, lembra? Eu lembro, idiota A porra de um taxista e a Virgem Santíssima em um... Mas você sabia cozinhar? Ei, deem babem, deem estúpido babido Me encontre Bom dia Aqui do QG Corrido até o hospital, tá ouvido? É muito engraçado Você conseguiu? Quase Os biomarcadores estão no hospital EGS Eu tô quase lá Mas pra terminar o serviço Eu preciso que venha aqui Pra onde eu vou? De costas pra porta do Killian Você vai estar na direção certa É só seguir Tchau 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 A fechadura tá quebrada Não esquenta Acha o ônibus antigo Ônibus? Na hora zero, um ônibus colidiu com o hospital Atravessou a parede Você pode usar ele pra entrar Como ninguém podia entrar A chance é grande De ter uns marcadores sobrando Tô na entrada principal Eu marquei uma rota segura pra você Tô esperando no Sargon Tchau 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 Cheguei Cheguei Pocês Eu viajo milhares de km Acha que portas são um problema pra mim? Nossa, só perguntei Acho que essa sala deve ter tudo o que precisa, maestro Achei Sucata. Você pode fazer as duas com eles. Bom trabalho. Vai quebrar você fazendo o EG. Tá. Abre. Quebrou. Falei. Só tem mais duas, tá? Falei. 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 Não vai funcionar. Psy, vamos. Por aqui. Zona escura à frente. Fique quieto. Falei. Eidinho, qual é? Eidinhozinho. Eidinho. Mia? Eidinho, cadê você? Essa é uma péssima ideia, Mia. Se fosse boa, não ia ser divertida. O que está fazendo? Mia, na parede, não. Cala a boca e me ajuda. Peguei. Eidinho. Está tudo bem? Sim. Certeza? Fala comigo. Esse hospital... Eu já estive em um parecido com esse. Uma instalação do EGS? Bom, tem alguns desses pela cidade toda. Eu tenho essas... Essas lembranças. A pessoa que eu estou procurando é a Mia, a minha irmã. De um cara aqui chamado Watts. Não sei. Está tudo misturado na minha cabeça. Você suprimeu a memória. Como fiz com a minha terceira esposa. Com certeza a infecção não está ajudando. Ânimo. Vamos achar o marcador e sair daqui. Vamos lá. Obrigado. O que é isso? O que é isso? Belas adormecidas. É, temos que passar por eles. Se você agachar e andar devagar, eles não devem notar. Se chegar muito perto, você já era. Já deve saber disso agora. Eu sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O que é isso? Isso, químicos. Coisas nojentas. Quando perderam o controle do vírus, o EGS começou a espalhar aquela sujeira pela cidade toda. Funcionou muito bem pra eles, né? Então, esse cara que você falou, qual é o nome dele? Sim. Por que mencionou ele? Porque eu lembro, ele tava fazendo algum tipo de experimento. Ele não era o único. Havia mais cidades como o Villedor, com muros isolados do resto do mundo. Muitas pessoas estavam trabalhando por uma vacina Aiden. Mas, o mundo tá cheio de babacas. Eu vou abrir umas coisas, já que ele anda lento. Eu vou abrir umas coisas, como ele anda lento. Tem um item até azul, antibiótico. Muito bem. Toma cuidado. Não tá estável. Pode ir, né, irmão? Ah, porra! Opa, mena! Opa, mena! Você tá vivo? Acho que sim. Consegue subir? Claro. Me dá uma segunda. Rápido. A gente tá ficando sem tempo. Eu não consigo. Peraí. Eu tenho uma ideia. Lembra do coquetel que te dei mais cedo? Na oficina das garotas? Inibidores. Exato. Você caiu no primeiro andar. Tem umas caixas do EGS aí embaixo. Olha as caixas brancas e verdes. Deve ter inibidores dentro. Se tomar outro desses, você vai inibir a sua força. Tchau. 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 Temos companheiros, um volátil. Não se mexa, você não dá conta dele. Eu sei, eu já vi esse merda. Ele foi embora. Tem que estar na moto de algum jeito. Um monte de merda atrás de merda. Não, 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 não. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí embaixo vai ter uns caras dormindo, viu? Eu passei correndo, eu acordei eles aqui. Aperta aqui. Edinhozinho, depressa. Por aí é a cozinha. Bora comer todo o sorvete que eles esconderam de nós. Tô com medo, Mia. Ei, eu também. E eu sou mais nova. Então não seja um covarde, Edinho. E se o médico vira a gente? Não vai. E mais, ele ia ter que pegar a gente também. Pósia, não recue. Pare de ser covarde, Edinho. Contentor de inimidor, próximo. Eu corri, viu, no Matheus, não. Acordei não, eu tava quietinho. Acordou? É da missão. É não. É sim. Tá, eu vou embora na mesa. Cachada. Tem que matar todos? Não, você é correndo? Tá doido? Não matar isso aí tudo? Aí, ali, por baixo. Aqui, ó. Que? É. O que eu faço? Faça aí, ui. Passar de bar na mesa? the one? É pra passar, eu falei passa? Obrigado. 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 Ah, não. Vocês de novo não, velho. Oi. Racon. Racon. Rápido. Achei os marcadores. Você tá inteiro? Você apagou um pouco. Como tá se sentindo? Infectado, mas tô pronto. Ah, isso é ótimo. Desculpa aí. Desculpa pelo... Sobre isso. Em nome de todas as putas, bandidos e idiotas. Eu te nomei um cidadão de Villedor. Porra. O quê? Tá quase virando. Vai até a luz, rápido! Corre! Corre! Não, não Não, não, não. Meu senhor, eu te falei que os filhos da puta eram rápidos. Rácon, rácon. Essa foi quase. O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino. Eu só meio que... Acabei virando. Falei por aí por um motivo totalmente diferente. Eu tô atrás da minha irmã. E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Não pensei nisso. Que estranho. Vou ter tempo pra isso, depois que achar ela. Depois que achar ela. Bom, tem um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Sabe, parece que é mais fácil lá. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tem que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Bom, vai direto já. Eu já acabei. Você me ajuda? Vai direto já, que eu já acabei. Você vai bem longe daqui. Pegou uma calça dourada. As pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se. Eu te ajudo com elas. E você me ajuda a viver na estrada. Sei. Você tem que ir na missão, hein. Sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? Onde é o posto da elevada? Não, é no amarelo. Tá bom. Vamos nessa. Legal. Feito. Não vai se arrepender, Aiden. Eu prometo. Quanto ao seu objetivo, a situação é a seguinte aqui. Jesus amado. Mano, você não é fantasma, não? Você não atravessa a parede. Vamos tentar dar a volta nas portas. Não sei, é na amarela. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Calma a volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. Já dá, não é psíquico, não é? Acabou. Já dá, não é psíquico, não é? Acabou. Aqui. Você precisa disso. Dá uma olhada na cidade. A velha Viledor tem muitos lugares interessantes pra ver. E aí O que é? A velha Viledor tem muitos lugares interessantes pra ver. É? O que é? A velha VILI. O que é? O que é? O que é? O que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL